Fundo Desenvolvimento do Capital Humano, sexta-feira, despede bolseiros Bolsa Mérito na Incianulo Racing Rua. Ministério Planeamento no Investimento Estratégico Lihúse FDCH e a Salão Delta Nova realiza a cerimônia despedida o Bolseiro Programa Bolsa Mérito, FDCH, dinandre unrua runulo racing hat, hamutok na Incianulo Racing Rua, o nível estudo licenciatura mestrado no doutoramento, nebesiba continuo estudo e a Portugal, Brasil, Indonésia, Malásia, Nó Tailândia. Diretor Executivo FDCH, Júlio Aparício, explica, o bolseiro selecionado na Incianulo Racing Rua, nem o rua nulo racing ida, continua estudo e a Portugal, nem o rua nulo racing hat e a Brasil, nem o rua nulo racing nem e a Indonésia, nem o rua nulo racing ida e a Malásia, não nem o rua nulo, se continua estudo e a Tailândia. Bolseira Jurema Pinto agradece a oportunidade de aclarecer conhecimento e a área de enfermagem a Área de FDCH e o ministro de Saúde, a Min ROCH, um dia de de Rua e o Rua. Presidente do Conselho e Administração FTCH, atual Ministro do Planeamento no Investimento Estratégico, Gastão Souza Ratetem. Governo investe em recurso humano, não garante a capacidade intelectual na BEIRA, se contribui para o desenvolvimento e a futuro. Presidente do Conselho e Administração FTCH, atual Ministro do Planeamento no Investimento Estratégico, Gastão Souza Ratetem. Bolseiro Hiraknes selecionado, liu-se processo teste de mérito. NB-FTCH realiza, fazia da recuperação, o parceiro Cira. Na equipa Júri, NB-Composto do FTCH, Ministério do Planeamento no Investimento Estratégico, inclui Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura. Júlio Nascimento, da RTTL.